A Inglaterra não vai poder e não vai usar o Harry Kane. Mesmo pagando a multa. Mesmo pagando a multa. Teoricamente pagaria a multa. É a notícia do Daily Telegraph. Vamos ver. O jogo é amanhã, às 10 da manhã. Inglaterra e Irã. Vamos ver se ele vai entrar com a história seguinte. Ele entraria... Tironi. Diga, Casão. Só se aplica rapidinho. O Harry Kane entraria com a braçadeira de capitão, com as cores do arco-íris, que é as cores do símbolo LGBTQIA+. E segundo o Daily Telegraph, ele não vai. E o Neuer também. Diga lá. Só que o lance não é mais a multa, Trajano. Porque a multa eles iam pagar. O lance é que a FIFA está ameaçando da punição técnica. Então, se o capitão chegar... Ah, que é isso? É mesmo? É. Se o capitão entrar em campo com a faixa, com as cores do arco-íris, ele vai tomar cartão amarelo. Então, ele já entra na partida pendurado com cartão amarelo. Foi isso que eu vi agora há pouco. Porque a multa, os países, as confederações não estavam ligando para a multa. Iam pagar a multa e pronto. Aí veio uma ameaça de punição técnica. E a federação inglesa estava esperando uma confirmação dessa punição técnica para ver se iria usar a faixa ou não. Então, o que está acontecendo foi o seguinte. Foi uma coação mesmo. Entra que vocês vão tomar amarelo. Então, não sei se já está oficial, mas já foi uma ameaça anunciada. E você sabe que na Copa do Mundo, dois amarelos tiram você no próximo jogo seguinte. Exatamente. E no campeonato são sete jogos no máximo. Você já fica... Imagina o Harry Kane, toma um cartão, entrou em campo. Pumba, cartão no Harry Kane. É realmente uma punição muito severa. É a coação. Essa coisa é quase... É um absurdo. É um absurdo. Pois é. E aqui... Mais um, né? Mais um. Mais um dos absurdos. Aqui o Maicon Pompiani fala, Juca e Trajano, essa Copa lembra 78 pela questão do regime? Lembrando, em 78, Copa na Argentina, regime militar pesadíssimo na Argentina durante o Mundial. Juca. Sem dúvida. Sem dúvida. Lembra a Argentina de 78, lembra Berlim de 36, quando você pensa no desrespeito aos direitos humanos. Quando você pensa em tanta gente que morreu ou fruto do nazismo, ou pela ditadura argentina, quanta gente desapareceu, quanta gente foi jogada no rio de avião, quanta gente foi torturada, e quantos trabalhadores morreram para fazer essa Copa do Mundo e para fazer a Cidade Nova, que nasce em função da Copa do Mundo. Segundo o Guardian, 6.500 mortos, isso com dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Não é nada que alguém tenha inventado. E o fato, o objetivo é esse. Você olha para as pessoas que hoje estavam lá, acho que foram homenageados, um grupo de trabalhadores. Você olha para eles e fica com vontade de levar um prato de comida, porque está na cara que a situação deles é muito ruim. E aí eu quero reforçar o que disse o Casagrande, você não pode atribuir isso à cultura. Você atribui à cultura, por exemplo, a todas as características que nos distinguem, ou que os distinguem, distinguem os indígenas de nós outros. E há que respeitar e muito, e há mais do que respeitar. Há de tentar aprender com eles, porque eles sabem, por exemplo, preservar a natureza de uma maneira que nós, brancos, não sabemos. Bom, questões religiosas têm seu limite. É óbvio que você não pode respeitar nenhuma religião que diga que você tem que crucificar o seu inimigo. Isso é barbárie. Então, é claro que há aspectos culturais que você tem que levar em conta e respeitar. Mas não é tornar isso absoluto. Então, está desculpado tudo o que fizerem. Por quê? Cometem barbaridades. E está justificado porque, culturalmente, sempre foi assim aqui. Está na hora de mudar, meu amigo. Está na hora de mudar. Veja o que está acontecendo em uma porção de países muçulmanos, jovens de 14, 15 anos, revoltadas contra a boca, querendo andar sem ela, querendo usar um biquíni. E ora, por que não? Só voltando à pergunta sobre a Argentina, parece que tem que ver no noticiário, que hoje morreu uma das mulheres das senhoras de Maio, que ficava na praça. Sim, na praça de Maio. Morreu acho que aos 93 anos, né? Uma das grandes lutadoras. E também fica aqui a recomendação, né? Argentina, 1985, do Darim, que lá que nós estamos falando sobre a Argentina, desse período, fica aqui a recomendação, desse período terrível vivido aqui pelos nossos irmãos.